Hoje eu estou como deputado, mas eu vim do Bixiga, Bela Vista, São Paulo. Eu nasci naquele prédio, na rua Vainandava, ali, 245. E eu morei com a minha avó aqui também. Minha avó, dona Anitta, o seu Ricardo, que era meu avô, eles eram uma família tipicamente italiana do interior de São Paulo. Porque eles vieram de Campinas. O meu pai e o meu tio foram aprovados na Escola Politécnica da USP. E aí o meu tio e o meu pai se formaram. Meu tio virou ator Carlos Ara, na TV Tupi. E o meu pai começou a trabalhar de engenheiro, mas logo se envolveu na luta política. Era dirigente estudantil, depois passou a fazer a luta de resistência à ditadura militar. Então, na época que eu morei aqui, eu comecei morando no subsolo. Mas num lugar bem apertadinho. Depois o meu pai teve que sair do Brasil e a gente ficou morando aqui. Eu, a minha mãe e a minha irmã, a Mônica. Depois fomos para outros lugares. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém.